Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Claudener Garcia e eu quero falar com vocês a questão do coronavírus com relação à Bíblia. O que a Bíblia fala de fato sobre essas coisas? Então nós temos a palavra de Deus aqui em São Lucas, São Lucas 21, 11, que diz o seguinte, haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, persilências e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nunca na história da humanidade houve tanto terremoto como nesta geração e a Bíblia está falando que haverá terremotos em vários lugares e é o que está acontecendo, né? É o que aconteceu, o que está acontecendo e vai acontecer mais. Isso é sinais da volta do Senhor Jesus Cristo e a palavra diz mais, haverá fome. Você notou com esta praga do coronavírus que espalhou pelo mundo, quantas mortes está acontecendo e atrás disso está mexendo com a economia de todo mundo, de todos os países e em especial aqui no Brasil, né? Que as pessoas têm que ficar dentro de casa, não pode sair, não pode trabalhar e isso mais tarde vai gerar, é fome, vai gerar desemprego. Então a Bíblia fala bem claro que quando esses sinais estivessem acontecendo, que seriam sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho, eu nunca vi na história também uma praga, né? Como essa do coronavírus conforme está na Bíblia aí. Nunca houve, eu não lembro, né? Na história da humanidade, a não sei lá no Egito, que também é menor em questão a esta, porque eu fui lá só para o Egito, esta é para a maior parte do mundo. Então é o momento de nós pensarmos, é o momento que realmente nós analisarmos que Jesus está vindo buscar a tua igreja, está vindo buscar o teu povo, está vindo buscar você. Então fica atento, né? Porque a Bíblia está bem clara, ela relata bem claro essas coisas, que haverá fome, terremoto em vários lugares. Gente, vamos parar, vamos analisar? Está claro, está evidente que é um dos sinais da volta de Jesus. E esta praga, né? Nada mais, nada menos que é uma praga que espalhou pelo mundo, que tem matado milhares e milhares de pessoas e nós não sabemos aonde que vai parar isso. Eu creio que vai parar no nome de Jesus, porque só Jesus pode parar esta praga, né? Então é para você analisar neste instante, é para você pensar neste instante, Jesus está vindo para buscar o teu povo. Só lê aí em São Lucas 11, desculpa, 21-11, que você vai ver o que Deus fala a respeito disso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.